Bom dia, gente, já vou almoçar. Botei pouco, o problema de o quê? É o oção. Hoje é mão dia. Cadê o outro? Tá aqui o outro, ó. Aí você pensa que é muito. Mas hoje tá uma delícia. A mulher mandou mão de vaca, arroz, feijão, macarrão e tem que ter o cuscuz. O povo cearense todos os dias com cuscuz, gente. Vamos ver se tá bom? Meu Deus. Também tem o tutano, gente. Gente, eu pego com a mão, viu? Lavei a roupa, ó. Chega a unha tá limpa. Hum. Hum. Gente, é uma delícia. Ó, hoje tá gostoso. Hum. Mão de vaca, uma delícia. Amei. A mulher que manda. No restaurante, né? Ó. Agora eu vou ficar almoçando. Depois eu vou estender as roupas. Desejar a vocês um bom dia, né? Um resto de dia. E uma boa Thay pra vocês. Tchau. Hum. Amei.